Fala galera, aqui é o Caçador 5.5 rapaziada, como é que vocês estão aí, bom demais? Espero que sim, né? Rapaziada, vim aqui hoje na ceba colocar milho e frutas, abacate e dê uma olhada na Câmara, na Câmara de Trilha. A ceba tá bonita, viu rapaziada? Bonita, bonita mesmo. Hoje também eu vim com meu pai aí também, mais pra frente lá fazer uma ceba pra ele também. Eu achei um carreiro bonito e ele tá lá colocando, tá mexendo, certo? E falo pra vocês aí, tô com a carabina nova aí, a Nitro X900, se eu não me engano o nome dela é Soft Action, Soft Action, tem assim, certinho? É a Nitro X900. E eu vou tá fazendo a caçada e rapaziada com ela agora, minha 22 eu vendi, minha Jade Pro aí modificada pra 22 eu vendi ela, certinho? Então é isso aí, não deixe de dar seu like aí, rapaziada, beleza? E quem não for inscrito, se inscreva no canal aí, certinho? E deixa eu lá ver o que o véio tá arrumando, ver se eu já fiz a ceba dele, certo? E logo após aí, esse vídeo aí, vai tá aí os animais aí, a filmagem dos animais que estão na ceba, beleza? Valeu, um abraço aí do caçador 5.5, já já nós voltamos com mais caçadas, beleza? Valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá.